Oi gente, tudo bem com vocês? Vim gravar esse vídeo pra vocês aqui, gente, como eu limpo as minhas alianças As minhas alianças é aquelas de moedas antigas Tá vendo aí que ela tá bem escura, né? Essa daí já é do meu esposo, já tinha limpado a minha, ó A minha é essa daí, olha pra vocês verem como que fica A única coisa que eu uso, gente, é só pasta de dente e um paninho, só, mais nada Passo a pasta de dente, já passo na aliança e deixo ela bem limpinha Ó, vou começar a passar agora, vou mostrar pra vocês aí no vídeo aí Eu dei uma acelerada no vídeo, gente, algumas partes, né, pra não ficar muito longo Se você escutar barulho de cachorro aí por causa dos meus cachorros aqui em casa, você sabe que faz uma bagunça, né, gente? Aí vocês olhem aí, ó, que eu comecei a limpar já, coloquei a pasta de dente Vou começar a limpar a aliança do meu esposo, tá vendo que eu tô esfregando aí, tá vendo? Ó, vai olhando aí que vocês vão gostar, tá vendo? Só uma vez que eu passei só, já ficou boa Depois eu passo uma segunda vez, né, pra deixar mais limpinha ainda Vocês tão vendo aí que eu limpei, tô passando a pasta de dente Como aqui não tem muita coisa pra explicar, gente, é sobre isso que eu faço Daí vocês vão acompanhando aí, né, eu dei uma acelerada no vídeo, como eu já tinha falado pra vocês Aí vocês fazem aí na casa de vocês e comenta aqui se deu certo nas alianças de vocês Porque aqui de casa deu super certo, viu? Eu ia comprar aquelas pastas de policarro, sabe? Me falaram que era bom, mas como gasta muito, eu achei que é muito caro, eu achei melhor assim Achei mais fácil, limpou rápido e uma coisa que a gente tem em casa, né, gente? Então se vocês já gostaram desse vídeo, já deixa o like de vocês Se inscreve aqui no meu canal, deixa o gostei de vocês E até o próximo vídeo, gente Tchau, beijo Fiquem todos com Deus Fiquem todos com Deus Fiquem todos com Deus